Por que vocês sempre acham que nós de escorpião somos tão vingativos? Amor, porque vocês são. Olá, você perguntou sobre signos e a gente vai responder. Se você quer me mandar perguntas, você pode ir lá no Instagram, tudo bom. Você pode me seguir lá no Instagram, fazer a pergunta lá e a gente responde aqui, né? E às vezes é de signos, às vezes de não. Exato. Primeira pergunta. Como esqueceram um taurino que cozinhava e transava como ninguém? Amor, com outro taurino, porque todos os taurinos cozinham e transam como ninguém. A melhor maneira de esquecer um taurino é com outro taurino. Porque taurinos têm muitas boas qualidades quando você está transando com ele e saindo com ele e se relacionando com ele. Então, como depois que você termina, você vai ficar buscando alguém com aquelas características lá que você gostava tanto, aquele lá seu ex, pega outro taurino. Eu tenho amigas que só ficam com taurinos. Tem um motivo para as pessoas fazerem isso. Então, se você está querendo esquecer um taurino, arranje um outro taurino. Aí você não vai precisar esquecer o taurino, entendeu? Você só vai mudar ele de nome. Não que as pessoas sejam todas iguais, né? Mas assim, taurinos, recomendo. Próxima pergunta. Três meses vendo libriano todo final de semana. Já passei da fase do contatinho? Não. Você nunca passa dessa fase, entendeu? De um libriano. Você pode ser até o contatinho mais fixo que ele tem. Lógico, né? Librianos vão namorar, vão casar, né? São seres que casam, que amam, que... Meu Deus. Em algo, ó... Você está perguntando, ó. Três meses vendo libriano todo final de semana. Três meses acho pouco. Mas, talvez chegue o momento que ele vai virar pra você e falar. Você não é só mais um contatinho. Agora você é o contatinho. Quando ele falar isso, acredite. Librianos são fiéis também. Então, assim, se ele disser isso, pode acreditar, entendeu? Que você vai ser o contatinho dele. Mas isso também não quer dizer que ele não vai ter outros contatinhos. Isso só quer dizer que ele está namorando com você. Então, assim, minha filha, é isso. Lide com isso. Outra pergunta. Por que dizem que aquário não tem coração? Nós temos sim. O amor... Assim, ó. Aqui tem gente, né? Rafael, o pisciano. Coração é seu. Eu olho só o coração. Aí tem uns aquarianos, assim, que vem, que assim, ó. Tem coração? Lógico que tem, mas é um... É um antiquismo. Pra eu achar, é um teco assim, ó. Que até eu encontrar esse corpo... O amor... Por que todo mundo fala que aquarianos não tem coração? Porque aquarianos não vão demonstrar que tem um coração. Não vão ficar demonstrando sentimento. Porque ele pensa, ah, pra que eu vou ficar demonstrando esse sentimento aqui, entendeu? Por serem pessoas muito racionais, a gente vai acabar achando que essas pessoas não tem coração mesmo. Comece a demonstrar mais, entendeu? Que a gente vai começar a achar que vocês têm mais coração. Enquanto vocês não quiserem demonstrar, eu não posso fazer nada. Eu vou continuar falando que é o quê? Porque nós, piscianos, somos trouxas. Tem gente que é trouxa, né? Somos, gente. Somos. Mas é um antiquismo que é verdadeiro. As pessoas que não iam fazer a gente de trouxa. É, mas não vem falando que vocês são um santinho também, não, tá? Ah, não somos. Que tem uns piscianos aí também, que vamos lembrar que piranha também é peixe, né? Que? Mas é verdade, assim, nem todo pisciano é bonzinho. Eu mesmo conheço uns piscianos aí, umas piscianas que... Não, pisciano geralmente é bonzinho. Mas eu conheço umas piscianas que, nossa senhora, parece Jesus amado, Cristo rei. Por que pisciano é trouxa? É porque o pisciano espera muito do outro, entendeu? O pisciano, ele se entrega e acha que as pessoas vão se entregar igual. Os piscianos se importam com as pessoas e acreditam que as pessoas vão se importar com eles, tanto quanto eles estão se importando. Assim, ó, não, isso não vai acontecer. Porque as pessoas são muito diferentes. O problema do pisciano é que ele é pouco preparado para as frustrações da vida, entendeu? Ele é pouco preparado para a maldade alheia, ele é pouco preparado para que as coisas saiam da expectativa dele. Por isso que ele acaba sendo trouxa. Porque ele acaba jogando expectativa onde não deve jogar expectativa. Ele acaba jogando sentimentos em cima de pessoas e coisas que não merecem aqueles sentimentos. Então, assim, ó, não ser trouxa não quer dizer que você... Ah, não. Agora eu vou virar um malandrão e vou enxergar a maldade em todo mundo. Não. É só você ser um pouco mais realista. Talvez não tenha muito como deixar de ser trouxa, entendeu? Mas tem como você parar... Não tem como, talvez. Tá? É... Espero ter ajudado. Próxima pergunta. Por que vocês sempre acham que nós de escorpião somos tão vingativos? Amor, porque vocês são. Vamos lá, né? Escorpianos não necessariamente vão ser vingativos. Porque signo não fala nada sobre caráter. O seu caráter vai dizer se você vai ser uma pessoa vingativa, se você vai ser uma pessoa do mal, do bem, se você vai ser barraqueira, se você vai ser fofoqueira. Não é o seu signo que vai dizer se você vai ser isso, entendeu? Porém, por que as pessoas ligam o escorpião à vingança? Porque escorpianos são aquelas pessoas maravilhosas que eles são tão intensos, tão entregues, que quando não existe mais a relação que ligava vocês, ou não existe mais o sentimento que ligava você ao escorpiano, você vira uma bosta pra ele, um grande de um lixo. Então ele não deseja o mal pra você. Ele não te deseja nada. Ele não está nem aí. Ele é totalmente indiferente a você. E ele não faz isso porque ele quer que você sofra. Ele faz isso porque ele está cagando pra você. Se você for uma pessoa vingativa, que daí não tem nada a ver com o seu signo, se você for uma pessoa do mal, que vai gostar, aí você não vai conseguir ficar indiferente a uma pessoa que te fez o mal. Você vai querer fazer o quê? Devolver o mal pra ela. Mas se você for uma pessoa do mal e for escorpiano, você vai ser o próprio demônio. Tá? É isso. Então, acabou as perguntas, Rafael. Ah, poxa vida! Então fica ligadinho, tá bom? Nesse canal maravilhoso que temos aqui. Se quiser, pode deixar a sua pergunta aqui embaixo, tá? Pode ir lá no Instagram também, perguntar. Eu adoro ficar vendo as coisas do Instagram. Tá, e é isso. Tá bom? Boa noite. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.